Música Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo Meu maior prazer, ser teu amigo Ouvir tua voz, as batidas do teu coração Fala Senhor, ensina-me a tua canção Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo Meu maior prazer, meu maior prazer Ser teu amigo Ouvir tua voz, as batidas do teu coração Fala Senhor, fala Senhor, ensina-me a tua canção Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a ti Meu Deus, meu Redentor Meu Redentor Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo Meu maior prazer, ser teu amigo Ouvir tua voz, as batidas do teu coração Fala Senhor, fala Senhor Ensina-me a tua canção Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a ti Meu Deus, meu Redentor Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a ti Meu Deus, meu Redentor A ti, meu Deus, meu Redentor Eu te cantarei a ti Meu Deus, meu Redentor Eu te amo Meu Deus, meu Redentor